Nossa equipe da TV Sul Esportes esteve aqui no Morro dos Conventos acompanhando essas duas grandes partidas entre Vimoendo vs. Verdinho e também Coloniense vs. Céu Azul e traremos agora os melhores momentos, gols e entrevistas desses dois grandes jogos que definiram os finalistas do Campeonato de Futebol Suíço do Morro dos Conventos 2020 aqui no Morro dos Conventos. Começa a grande partida, Vimoendo vs. Verdinho vale vaga na decisão do Campeonato de Futebol Suíço aqui no Morro dos Conventos. É o Diego quem roubou a bola, roubada de bola do time do Verdinho lá vem o Dieguinho, é perigo para o Vimoendo para o Dal, boa jogada, pode pintar o gol, bateu o Dal, bateu de esquerda para fora, escanteio, por muito pouco o Verdinho não abre o placar lá vem o jogador André com a bola dominada, para cima do Pipoca o André já tocou para o Dal, ainda dá para o André, pode fazer o gol, bateu o gol gol do Verdinho André em boa triangulação, tocou para o Dal, o Dal para o André e André fez o gol, uma saída do Babão um para a equipe do Verdinho tem Dudu, ainda Laguna, marcação, tira do lado de defesa, afasta do lado de defesa do Vimo Verde, pode pintar o gol Dudu lá vem o Dudu, cruzamento, Dudu tira do lado de defesa, no gol gol do Vimoendo Vitinho é o nome da fé, empata o jogo autorizado do Rony Sanders, Santino, vai para a cobrança, bateu Santino, gol Vimoendo está perdendo por 1 a 0, Dudu, bateu Dudu, é gol gol do Vimoendo é o Dal, lá vai o Dal, bateu o Dal, gol gol do Verdinho, 2 a 1 Verdinho André contra o Eric, bateu o André, gol gol do Vimoendo, 2 a 2 autorizado do Rony vai bater o Diego, bateu o Diego, gol gol do Verdinho, 3 a 2 Verdinho bateu o Marcel, gol gol do Vimoendo, 3 a 3 bateu, olha o gol, gol gol da equipe do Verdinho se perdeu, o Verdinho está na frente, bateu o Ederson gol do Vimoendo, 4 a 4 Zeca bateu para fora Zeca bateu por sobre o gol do goleiro Babão campeonato de futebol suíço do Moldes Conventes Matheus Laguna, Eric no gol lá vai o Laguna, é o Eric no centro do gol Matheus Laguna, partiu para a bola Laguna, bateu o gol 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 do Vimoendo com certeza, uma grande partida acredito que é uma partida digna de uma semifinal de um campeonato desse nível com erros e acertos, mas eu acredito que os erros desse jogo vão fazer com certeza pela maturidade pela experiência que tem no nosso time a gente crescer para a final acho que vai somar os erros somam quando tem uma equipe com muita qualidade, muita experiência então agora é focar, próximo jogo corrigir o que a gente fez de errado com certeza isso vai ser feito para fazer uma grande partida e sair com o campeonato é uma pessoa que está precisando de um campeonato e sair com o campeonato